O primeiro bebê sergipano de 2019 nasceu na maternidade Santa Isabel na capital. O menino Brian Levy é o segundo filho da família e nasceu de parto normal. É um menino, o primeiro sergipano a nascer em 2019. Chegou ao mundo durante o Réveillon no Hospital e Maternidade Santa Isabel, na zona norte de Aracaju. A mãe, Milena Stephanie Santos, tem 20 anos. Esse é o segundo filho dela. O parto foi normal. Brian Levy nasceu exatamente à meia-noite, gente, na passagem de ano, ao som de fogos de artifício, pesando quase 3,5 kg e medindo 50 cm. Vamos falar com a mamãe, a Milena, que está aqui quietinha. Milena, conta pra gente, como é que foi esse momento pra você? A família celebra a chegada do pequeno, o quarto neto de Euriene Alves, a mãe de Milena e a avó do Brian Levy. Fiquei muito feliz. Nem liguei pra entrada de ano. A minha maior felicidade foi essa aqui. Ele chegou na queima de fogos mesmo. E para 2019, Milena tem só um desejo. Curti ele um pouco.